E essa é pra ninguém ficar parado Quem sabe o que anda comigo é essa? Meu parceiro Dery Meu bem Vista melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos, vamos por aí Eu quero apresentar-te a multidão Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vou passar aqui no dia Eu vou passar aqui no dia